Vasco e Botafogo, clássico pela 32ª rodada que vai ocorrer no fim de semana do dia 5 de novembro, já tem local provável. Segundo o site GE e o jornalista Wellington Campos, a CBF vai publicar a tabela do Campeonato Brasileiro 2-0-2-3 com o jogo no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda, mas há conversas para a realização em São Januário. Mandante, o Vasco chegou a cogitar tentar levar o clássico para o Maracanã, mas precisaria entrar na justiça para conseguir. No mesmo fim de semana, haverá a final da Libertadores, entre Boca Juniors e Fluminense. Outra possibilidade era o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na última vez que Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário, vitória alvinegra por 4-0, na Série B de 2021. O estádio não tem sido liberado para utilização em clássicos, o que precisará ser contornado com a polícia militar. E aí torcedor, o que acha do clássico ser em São Januário? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Fique em paz torcedor. Até a próxima.